Entendeu? Renan Siqueira, cabeçada pelo alto, ela vai passando linha de fundo. Tiô, olha aí, chegando a equipe do Brasil de Pelotas. Não tem problema, você estará ajudando o futebol amador do Maranhão. Olha o Brasil de Pelotas tentando chegar, não tá valendo, falta de ataque da equipe Sulistância. Olha o Brasil de Pelotas, vem com o Patrick, domina, trabalha a jogada pela meia-direita, avançou, tocou na ponta, Márcio Jonathan, cruzamento, essa bola é dividida, vai pela linha de lado, conectado no Planeta Esportivo, cruzamento, veio na entrada da área, vai tentar, Márcio Jonathan lá pela direita, pintou o primeiro pé canhoto, bateu pro gol, fraquinho, pra defesa, toca outra vez para o Guilherme Nunes, abre o jogo lá na ponta direita, Márcio Jonathan por lá, vem também o Luiz Gustavo, cruzamento, subiu, Romulo Rios, faz, ela volta ainda para a equipe do Brasil de Pelotas, a pancada pro gol. Lá pela ponta direita, uma figurinha assim, caminha para a cobrança, exatamente o Renan Siqueira, suspendeu, segunda trave, Romulo Rios largou, quase que ela entra, pega de novo. Cinco figurinhas na grande área, vamos ver o levantamento, ela vai viajar para a grande área, você ligado, conectado no Planeta Esportivo, a bola sobrou na sala VIP, tira de lá, Rafael. Tá na grande área, vamos ver o arco-íris, Everton, vamos ver o arco-íris, pé direito, efeito na bola, segunda trave, tá pintando emoção, cabeçada na sala VIP, tá aí, love! E Márcio Jonathan, figurinha 7, para a cobrança, ele contra Romulo Rios, 28 minutos e a hora, esse é o Márcio Jonathan para a cobrança, Márcio Jonathan para a cobrança, Camilho, chubi ou não, chubi, tá aí, love! Tá para a cobrança, Márcio Jonathan para a cobrança, Camilho, chubi ou não, chubi, tá aí, love! Gol! Volta outra vez para o time do Brasil de Pelotas, Renan Siqueira mandou na grande área, corta a defesa do Cordino, olha o perigo, pintou, pintou, tá aí, love! Tem para mais um ataque lá pela ponta direita, o Márcio Jonathan dominou, tocou no fundo do campo para Luiz Gustavo, ele vai tentar o cruzamento, bola na grande área, subiu o goleirão, largou, mas estava... Delivery grátis para toda a região, 99220. 7147, a bola vem para a grande área, passa pelo Ulisses, olha a pancada para fora! Chegamos a 44, chegamos a 44 minutos, mas olha aí, da Silva, invadiu a grande área, tocou para trás, o perigo, a pancada para o gol, defendeu, Romulo Rios! Luiz Gustavo faz a volta, trabalha a partida, o meio campo outra vez, o Brasil de Pelotas, essa bola viaja para a grande área, da Silva tentando, sobrou a pancada para o gol! Do Brasil de Pelotas, a bola vem por baixo, vai tirar a defesa do Cordino, ela sobra ainda com o Chavante, que batalha para a defesa do Cordino, ganhou a equipe do Cordino, a pancada para fora! Estrada de Ribamar, João de Deus, 991190967, universoalumínio.com, olha aí, o Chavante chegando, pega! Ela volta outra vez para o Chavante, olha o Brasil de Pelotas chegando, tentativa ali na entrada da área, chegando para a da Silva, balançou, dominou, marcação em cima, tinha o da meia lua, é um meio pênalti, ele bate colocado! Chega para cima dele, solta outra vez do meio campo para Vitor Carré, vai carregando, trabalha a jogada, colocou a entrada da área, vamos ver, o Lice está belando, pintou a emoção, corta! Lá pela ponta direita, ele vai mandar no campo, Minado vai mandar na grande área, efeito na bola, bem aberto, cabeçada, sobrou na sala VIP, tira a defesa, corta! O Cordinho, vamos ver, o Lices, to be or not to be, pegou o goleiro, sobrou o Lice de cabeça na trave, fora! E not to be, pegou o goleiro, sobrou o Lice de cabeça na trave, fora! Perdido pelo craque, o Lices, a figurinha 10 da onça pintada, e o Chavante chega novamente, sempre chega com perigo, pênalti! Vamos para o pênalti, vamos para o pênalti, vamos lá! To be or not to be, defesa! Perdido pelo goleiro Romulo Rios, vem Renan Siqueira, mandou a bola na grande área da onça pintada, cabeçada, a bola está sobrando na sala VIP, olha o perigo, olha o perigo, tira dele que entrou no lugar do Patrick, a única alteração do técnico Rogério Zimmer, bola outra vez o time do Cordinho aqui pela meia canhota, o lançamento é sempre no Josivan, ele prende bola, figurinha meia dúzia, bateu cruzado para o gol, não sei se ele tentou, essa onça pintada, infelizmente vai sendo eliminado na primeira fase, tentativa aqui do lado direito, olha aí o Wellington, mandou na grande área, defende o goleiro! levantamento, ele lá na ponta esquerda, vai pintar cruzamento, chegando por ali o Renan Siqueira, levantamento na grande área, tira a defesa, sobrou na entrada da área, olha o perigo, defende o goleiro! Manda a bola para o campo de ataque, vem Germano, prende bola, carregou, levou, entrada da área, ainda o Chavante, a pancada para o gol, para fora! Finalzinho da história, hein, Geoporto? É, não dá mais aí! Vamos ver esse lance! Minha nossa senhora, eu torci para você! Detalhe, quem acompanhou no replay, olha só! Olha aí, chegou pela esquerda, o Chavante, bola na sala, vive, mergulha o goleiro, vai pintar o terceiro, trabo! Em cima dele, pintou bonito o Cássio, avança, empurra a bola, lá na frente, vamos ver a chegada do Cordino, vem cruzamento, arco-íris para a grande área, vai pela linha.